Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paulo Renato da Oliveira Contabilidade. Eu estou gravando esse vídeo hoje porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. Você que me conhece, você também que não me conhece, mas principalmente você que é micro e pequeno empresário. Eu tenho um convite muito bacana para fazer para você nesse vídeo. Mas antes de fazer esse convite, eu quero lhe explicar porque nós estamos fazendo, vamos fazer, na verdade, esse convite para você. Durante os últimos 12 anos, nós trabalhamos com várias grandes multinacionais, tanto do ramo da construção civil, como do ramo da indústria, do ramo do comércio e da prestação de serviços. Inclusive até mesmo empresas do exterior. O que a gente percebeu nesses 12 anos? Que essas empresas, elas têm um suporte muito interessante na sua área de gestão. O que não acontece, por exemplo, com as micro e pequenas empresas. Não é à toa que se você pegar os índices do SEBRAE, você vai verificar um grande índice de mortalidade das pequenas e micro empresas nos seus primeiros anos. E um dos maiores motivos dessa mortalidade é justamente a falta de técnicas de conhecimento de gestão que essas empresas não possuem por vários motivos. Às vezes por falta de recurso para investir, às vezes por falta de acesso à informação, enfim. Uma série de fatores que levam à mortalidade dessas empresas. Por isso eu estou aqui para convidar você. Por quê? Porque a partir de hoje, a Oliveira Contabilidade, que é uma empresa que tem um compromisso de ajudar o micro e pequeno empresário, ela vai estar disponibilizando gratuitamente conteúdo que vale auxiliar na sua gestão, na gestão do seu negócio. Paulo, que tipo de conteúdo vocês vão disponibilizar? Bem, você sabe que a área das empresas, o ambiente empresarial, é um ambiente muito complexo que envolve conhecimento de finanças, conhecimento de contabilidade, conhecimento de empreendedorismo, enfim, uma gama de conhecimento de gestão que você necessita para manter o seu negócio vivo. Então, a partir de hoje, eu quero convidar você a entrar no link que nós vamos colocar aqui abaixo. Porque estamos iniciando, pessoal, um canal no YouTube que vai disponibilizar para você todo esse conteúdo. Inclusive, você vai ter oportunidade de colocar nesse canal as suas dúvidas. Por quê? Porque em cima das suas dúvidas, nós gravaremos conteúdo para agregar valor ao seu negócio. Então, eu quero convidar você, empreendedor, microempreendedor, ou talvez você até mesmo que ainda não tenha a sua empresa, mas tenha um sonho de ter o seu próprio negócio e ter uma gestão eficiente na sua empresa. Você vai entrar aqui, nesse canal que está aqui embaixo, vai curtir a nossa página, vai entrar para esse time de sucesso que é esse time da Oliveira, vai participar com a gente das discussões nesse canal, e, com certeza, você vai ter um conteúdo de qualidade na área de gestão, finanças e contabilidade para essa empresa. Então, espero você no nosso canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.